Não foi maravilhoso? Tchau. Tchau. A gente precisa discutir tudo isso. Você não acha que é importante para o nosso futuro? Não nem fala do futuro, nem fala do passado. Acho que eu perdi uma realização. Você me enganou outra vez. Achei que você ia dizer que a mãe te distrai. Já, eu lembro. Isso cresce. Tchau. Tchau. Tchau.